Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar como, por quê e qual o perigo de você se tornar dono de tudo isso aqui, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, você já clica nesse botãozinho aí de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E se gostar do conteúdo, deixa o like aí. Vamos lá para o vídeo, pessoal. Antes de começar o vídeo, eu vou trazer aqui uma notícia para vocês começarem bem a semana, tá bom? Sobre a Evergrande. Ela entrou com pedido para retornar as negociações das ações lá na bolsa de Hong Kong, tá? E aí se for aprovada, vai ser a primeira vez que a empresa vai ter suas ações no estado e desde março de 2022. Lembrando para vocês que a Evergrande é a maior empresa imobiliária lá da China. Se ela voltar a trabalhar, pessoal, com o ritmo acelerado, a demanda chinesa vai aumentar aí novamente, por minério, alumínio, tá? Vou trazer para vocês hoje a CBA, que vocês me pedem muito aí, né? Nos comentários aí. E lembrando para vocês, sábado e domingo eu estou trazendo vídeos aí, respondendo os comentários e analisando as empresas de vocês. Então deixe nos comentários aí as empresas que vocês têm em mente dúvida para mim poder trazer vídeos analisando aí para vocês, tá bom? E respondendo também as dúvidas. Pessoal, a CBA é uma gigante, uma empresa única, mas tem uns probleminha aí no meio do caminho disso aí, que muitas vezes as pessoas não te falam e não te contam. E eu vou trazer nesse vídeo para poder vocês saberem o que é a CBA para ver se essa empresa cabe aí na carteira de vocês ou não, tá bom? Lembrando que nada aqui é recomendação nem de compra nem de venda. Vamos embora lá, pessoal. Primeiro, a CBA, como uma empresa única, né? De alumínio, ela é totalmente integrada, desde a extração da bauxita, a refinaria do alumínio, a sala de fornos, fundição, transformação, né? Que já é aqui o material transformado e também, pessoal, a reciclagem. Ela opera tudo, desde a extração lá nas minas até a reciclagem do produto que ela vendeu e foi comercializado aí, transformado. Então, ela é uma empresa única, 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 única. E isso é muito bom, muito bom para a empresa. Agora, é uma empresa que vem crescendo, é uma empresa de crescimento, crescimento, tá bom? Vem lá desde 1955, aí foi adquirindo, fazendo projeto, o IPO em 2021. E, por último, agora, a venda da Niquelândia, agora em 2023, tá? Mas é uma empresa que vem numa crescente danada, danada mesmo. Aqui é a CBA. Olha só que maravilha isso aqui. A barragem, a bauxita, tá? A refinaria de alumínio, a fundição 1, a fundição 2, as salas dos fornos e os transformados, aqui o centro de serviço de solução. É uma empresa gigantesca, linda, maravilhosa, tá? Nesse meio, ela fez o seu IPO, captou 700 milhões, que deve durar até 2025, tá? Daqui dois anos, e acrescentar aí 85 mil toneladas na capacidade de produção, além da modernização, né? Da fábrica. Serão, pessoal, 2 bilhões e meio de investimento, tá? Que vai ser dividido igualmente aí ao longo dos quatro anos, lembrando que desde lá de 2021, que vai ser custeado aí pela oferta inicial, né? Que foi o IPO, a geração de caixa operacional e também o follow ono, que ela realizou em 2022. E eles esperam aí 25% de crescimento nesse período, tá? E também tem o projeto Rondon, que nós vamos falar dele aqui agora, que é um projeto que busca crescimento, o projeto Rondon, localizado lá no Pará, onde a CBA tem uma mina de bauxita, com excelente qualidade, tá? E capacidade para 4 milhões de toneladas de matéria-prima, e ainda ser explorada, tá, pessoal? E estima-se que vai ter ali, vai precisar, na verdade, né? 2 bilhões aí de investimento para poder sair do papel isso aí. Eles vão buscar aí um parceiro de negócio, e inicialmente esse projeto, para poder resumir aqui, para não ficar grande o vídeo, eles talvez vão vender a matéria-prima, né? Vai vender a bauxita extraída para outras empresas, para poder gerar aí, né, resultados nas ações, para nós, acionistas, né? Vamos ver aí o que vai dar esse projeto Rondon. Lembrando para vocês que ela está em todos os segmentos, embalagens, linhas de transmissão, painel solar, bens duráveis, né, como geladeira, no meio automotivo também, construção, construção, imobiliário e decoração, utensílio doméstico, né, tem uma panela de alumínio, panela boa, transporte e também nos usuários, nos ar-condicionados. É uma empresa que tem tudo para poder crescer, tá? Tudo para poder crescer. Depende muito, muito da China. Depende muito da China. Atualmente, pessoal, 90% da produção da CBA é voltada aqui para nós, para o mercado interno, e só 10% para exportação. É principalmente produto transformado. E os principais nichos da companhia aqui no Brasil é a construção civil, as embalagens e o setor automotivo. Fora do Brasil, né, o de China e os Estados Unidos, demanda lá por folhas finas, né, do alumínio nosso aqui, e aí acaba que ela depende muito da China, né? É uma dependência direta aí, porque o impacto da demanda chinesa faz preço no alumínio. A receita líquida caiu 16%, o ebítida caiu 85%, 85%, saiu lá de 552 para 84, isso é complicado. O lucro, né, caiu de 426 para 89%, uma queda de 79%. Agora, os custos que deveria baixar aumentaram aí 7%. Então, tá complicado aí para a CBA. Agora, pessoal, é uma empresa que vem vendendo. No acumulado de 12 meses aí, a empresa totalizou uma receita de 8,4 bilhões e uma ebítida de 1,16 bilhão, um lucro líquido de 715 bilhões, devido aí a uma menor posição de caixa, né, de 1,8 bilhões após os investimentos realizados na fábrica, uma dívida de 2,2 bilhões, né, que a alavancagem dela tá aí uma ponta, quase duas vezes, né, o ebítida. É uma dívida que vem crescendo, não é uma dívida totalmente sadia, mas dá só uma olhada nisso aqui, pessoal. O caixa da empresa representa que ela pega aqui, ó, até 2 mil e quase 2026 todo. Então, quer dizer, o caixa dela consegue pagar isso aqui tudo e quase isso aqui. A dívida líquida dela tá em 2,2 bilhões, como eu falei para vocês, né, mas esse caixa aqui deixa a gente tranquilo até 2026, até 2026. Agora, pessoal, qual é o risco aí da CBA? Bom, o primeiro risco que ela tem é a grande necessidade de energia, mas ela é autossuficiente de energia, tá bom? O que reduz aí os custos dela. Outro problema é a dependência indireta da China, né, que se a China voltasse, né, de forma acelerada, seria totalmente benéfica aí para a CBA. E, além disso, também o risco de concorrentes, que ela diz que está constantemente aí no radar acompanhando, porque pode ter uma nova concorrente e desbancar a CBA, né? Se você olhar o valuation dela, tudo em queda. 75% da máxima para cá, do IPO, 50% de queda, né? Se você olhar o EBITDA também, em queda. Se você olhar o preço do alumínio, também está em queda, muita queda. Então, assim, por que não comprar a CBA agora? Eu vou voltar aqui, vou voltar aqui para mostrar para vocês aqui o seguinte. Ela tem 3 unidades de mineração, 4 unidades de refinaria e fundição, 23 usinas hidrelétricas com capacidade de 1.4 GW, praticamente uma Auring de geração, olha só, você comprando nessa empresa, compra uma Auring, tá? E dois parques eólicos, que tem aí 172 MW, entre outras operações com centros de distribuição e serviço. Agora, qual o problema dessa empresa, pessoal? A empresa tem um caixa que vai até 2026 para poder fazer investimentos. Ela quer continuar investindo, ela vai continuar crescendo. Então, provavelmente, essa empresa aqui, pessoal, se for dar alegria para vocês, será aqui no ano de 2027. 2027, onde que, veja que as dívidas são grandes ainda e o caixa só vem até 2026. Então, no ano de 2026 é que você vai ver aqui se essa empresa realmente vai dar bom para vocês, até pegando 2027. Então, tem que tomar cuidado, porque é uma empresa que pode não te dar lucro agora. É claro que com a China voltando de forma acelerada, o mundo rodando aí, a economia belezinha, tudo que eu te falei aqui vocês esquecem. Porque pode ser tudo ao contrário. A empresa dispara, a taxa de juros cai, a dívida diminui, muda tudo. Mas, para você conseguir comprar essa empresa a R$ 4,09, que eu acho de graça, tá? De graça comprar a CBA nesse preço. Não é recomendação de investimentos, tá? A gente não sabe se ela vai manter dividendos. Isso não é certo, por causa da queda dos investimentos, tá bom? Queimando caixa, só em 2026, 2027. Então, quem vai adquirir uma empresa dessa, tem que comprar sabendo que provavelmente só vai ver se, claro, do jeito que vai agora, né? Só em 2026, para poder ver se vai dar certo. Então, tome cuidado. L negativo, EVBIT negativo, lucro por ação aí negativo. Todas as mais negativas. Todas. Então, assim, é uma empresa para se tomar cuidado. Porque pode ser que dê muito bom e pode ser que dê muito ruim. Ela pagou dividendo em 2022 e 2023. É uma empresa que tem uma dívida grande, mas muito sustentável, muito tranquila. Tá um patrimônio líquido de 5. 5 bi é um patrimônio muito bom, já listada no novo mercado. Então, quer dizer, a governança é boa. Mas vamos ficar atentos, porque é uma empresa que vem piorando as suas margens, tá? Fluxo de caixa negativo. Então, a gente tem que ficar atento. Mas é uma empresa muito boa. Eu, na última sexta-feira, adquiri aí mais mil ações dela, porque eu estava com preço médio aqui na carteira. De 5 reais, baixou para 4,58, 1% só da minha carteira. E eu devo chegar aqui a 2%, até 2,5% na minha gestão de risco. É uma empresa barata, é uma empresa gigante, é uma empresa única. Mas você tem que saber. Se você comprar uma empresa dessa para poder ela seguir do jeito que ela vai, só mesmo lá em 2026, 2027, para poder saber se o retorno vai vir ou não. Então, é bem complicado. É uma empresa boa? É. É uma empresa barata? É. É uma empresa gigante? É. É uma empresa única? É. Mas tudo pode dar errado. Tudo pode dar errado, porque tudo depende de dinheiro. Se der ruim para a empresa, e ela queimar caixa demais e não conseguir resolver tudo, terminar seus investimentos, as suas manutenções aí nos auto-fornos que ela vai parar para não ficar queimando caixa, aí pode dar ruim. Mas é uma empresa que, para quem quer comprar uma empresa de crescimento barata, essa empresa é a CBA. Tá bom? O vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje era esse. Grande, chato, mas espero que tenha elucidado vocês aí do que a empresa tem de bom e tem de ruim, tá? Se esse vídeo agregou alguma coisa para você, eu deixo o convite aí, pessoal. Se inscreva aí no canal, dá uma força para o professor, ajude esse canal a crescer junto com vocês, tá bom? E se gostou do conteúdo, deixa o likeão, tá bom? E vamos juntos rumo à nossa liberdade financeira. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.